A imagem de Campinas está aqui já, olha, que começou a movimentação em Campinas, tinha mais de 3 mil pessoas convocadas para um evento hoje, parece que o pessoal vai fazer um protesto, vai sair do Largo do Rosário, centro da cidade, em direção à Câmara Municipal. Por enquanto, são poucas pessoas concentradas ali na região central, imagens ao vivo da Sincampia, Central de Monitoramento de Campinas, são poucas pessoas ainda posicionadas ali. O início do protesto estava marcado para 5 horas da tarde, você vê ali a presença da Guarda Municipal, alguns dos manifestantes também previstos, ou melhor, presentes, por ali tem o pessoal da imprensa, o pessoal da imprensa, boa tarde, viu? Henrique Bueno, André Natal, todo mundo ali. De qualquer maneira, os manifestantes estão reunidos, a previsão é de que eles deixem o centro da cidade de Campinas em direção à Câmara Municipal. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais aqui na tela da Band. Vem comigo aqui, porque já teve protesto hoje em Campinas, né? Já teve protesto hoje pela manhã. Médicos aqui de Campinas foram às ruas para protestar contra a intenção do governo federal em contratar profissionais estrangeiros para atuar na área da saúde. A manifestação agravou ainda mais o serviço de atendimento nos hospitais Mário Gatti e também no Hospital de Clínicas da Unicamp. A Ilete Zanotti tem os detalhes. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Este homem deveria ter passado por um ortopedista hoje, mas... Me falaram aí que não tem atendimento não, porque os médicos não vão atender aí embaixo hoje. Só é urgência, que eu estou com o osso aqui da coluna quebrado. Situação semelhante para esta mulher. Depois de passar pelo médico no posto de atendimento do padre Anchieta, ela foi encaminhada para o Mário Gatti para um raio-x. Com fortes dores na perna, este é o terceiro local que ela vai, sem conseguir, resolver o problema. É complicado, né? Ai, nossa, nem falha. Eu estou com uma dor de suportar. No Ambulatório de Especialidades, 38 profissionais aderiram à paralisação. Por isso, as consultas marcadas para hoje foram transferidas para outro dia. Treze cirurgias eletivas foram canceladas. No pronto-socorro, também houve redução nos atendimentos por causa da greve nacional da saúde. Eles não deveriam parar, né? Eles deviam avisar a gente que a gente saia na rua por eles, né? Mas a prioridade seria atender as pessoas. Só 30% dos médicos estão atendendo. Foi a informação que tivemos. Residentes da Unicamp também pararam em protestos. Durante o dia, aconteceram apenas os atendimentos emergenciais. Médicos e estudantes de medicina saíram pelas ruas de Campinas contra a importação de profissionais sem uma avaliação. O protesto reforça a mobilização nacional para obter um milhão e meio de assinaturas em apoio ao projeto de iniciativa popular Saúde Mais 10, que destina 10% da receita da União para o SUS. É necessário que a nação, o Estado, o Federal, coloque mais dinheiro através do financiamento, para que possa-se implantar realmente essas campanhas fundamentais para se reverter essa questão da saúde pública no Brasil. Os cerca de 300 manifestantes fizeram uma caminhada até a Prefeitura. Quanto ao comprometimento no atendimento dos pacientes, a justificativa é de que é necessário a paralisação e que amanhã o atendimento volta ao normal. Olha, eu quero saber se nós vamos usar a reportagem primeiro. Nós já vamos conversar com a Karina Rica lá em Piracicaba, hein? Porque a Karina está acompanhando hoje o terceiro dia de resgate dos operários que morreram após a queda de uma viga, né? Sobre uma obra. Já são 56 horas de trabalho dos bombeiros. Tem aí a reportagem, ô Vinícius? Então deixa eu ver. Olho na notícia. De longe, a área das vítimas acompanhavam com expectativa o trabalho dos bombeiros. Por volta das 9 horas da manhã, mergulhadores já estavam dentro d'água para remover os entulhos. Um dos homens com um maçarico cortou a estrutura de madeira. O material foi içado em duas partes. Assim que foi erguido, uma das boias que demarcam o local onde estão os corpos foi arrastada pela correnteza e ficou presa na treliça. O trabalho dos bombeiros é demorado e tem sido feito com cautela. Antes de mexer em qualquer estrutura, eles analisam o local, já que três corpos estão debaixo d'água e dois continuam desaparecidos. Os bombeiros subiram em uma das vigas para tirar fotos das estruturas. Para facilitar os trabalhos, uma plataforma de tambores e madeira foi montada. Olha, a Karina está comigo, me dá as imagens lá de Piracicaba, porque parece que, infelizmente, apesar de todo o empenho dos bombeiros, ainda não foi possível acessar os corpos já localizados e outros dois continuam desaparecidos. É isso mesmo, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo. E olha, o trabalho dos bombeiros foi suspenso agora há pouco. Desde o começo da tarde, eles tentaram retirar de dentro do rio Piracicaba uma estrutura metálica. Com o maçarico, eles cortaram a parte que estava para fora da água e o guindaste conseguiu içar. Já a parte que estava submersa acabou se desmanchando assim que saiu da água e os metais caíram dentro do rio, o que dificulta um pouco mais o trabalho dos bombeiros para conseguir localizar esses dois corpos que são desaparecidos e também na retirada dos três corpos que estão debaixo d'água. É um trabalho bastante complicado. Eles tentam encontrar a melhor maneira de tirar todas as peças de dentro do rio. E olha, Rodrigo, ainda tem muita coisa para ser retirada. Os trabalhos foram suspensos agora há pouco e prometem continuar amanhã com a retirada talvez aí da treliça e também dos concretos. Olha, obrigado a Karina Rica ao vivo de Piracicaba. O detalhe é o seguinte, é um resgate dramático. Já são quase 60 horas de espera. Os familiares das vítimas têm acompanhado de perto esse trabalho dos homens do corpo de bombeiros. A Carla Ramil tem os detalhes, acompanhou o drama das famílias. Deixa eu ver, olho na notícia. Cleiton é irmão de Anderson José de Oliveira, de 36 anos, que trabalhava nas obras de construção do Anel Viário em Piracicaba há quase um ano. O operário é um dos cinco trabalhadores desaparecidos desde o desabamento das vigas de sustentação na manhã da última segunda-feira. O policial acompanha de perto o trabalho dos homens do corpo de bombeiros e espera angustiado por notícias. Vão dar dois dias que nós estamos tentando ter uma solução e não temos e nem sabemos se hoje ainda vai sair de lá, né? Pode ser que nem hoje consiga, né? A família do trabalhador veio de Guapiara, na região de Itapetininga, logo depois que soube do acidente. Desesperados, ainda não se conformam com a tragédia. Cleiton não tem esperanças de encontrar o irmão com vida. Ele conta que é difícil aceitar que alguém tão querido possa ser preso a uma estrutura tão pesada no fundo de um rio. A gente sabe da gravidade do acidente. Já são dois dias que estamos esperando aqui por notícias. Sabemos que a estrutura que está em cima deles é muito grande. Infelizmente, temos que ter o pé no chão e saber a realidade atual que a possibilidade de ter vida é mínima. Outros familiares também sofrem à espera de notícias. Em alguns momentos, a tristeza e o desespero tomavam conta dos parentes das vítimas que eram consolados por amigos. Enquanto isso, bombeiros trabalhavam incansavelmente para encontrar os corpos e enfrentavam riscos e poucas condições de visibilidade. Segundo Cleiton, a construtora responsável pelas obras tem dado todo o apoio necessário aos familiares dos operários desaparecidos. A empresa, dentro do possível, tem feito a parte dela e está prestando o suporte que a gente precisa. Não tem negado até então. Vamos ver se no decorrer do processo permanece. O que este homem mais deseja agora, diante deste cenário triste e desolador, é que o corpo do irmão seja resgatado, para que o sobrinho de 16 anos e a família possam se despedir. O mínimo que a minha família e o meu irmão merecem é um velório decente. Olha, é muito triste essa situação em Pirescaba. A gente continua acompanhando. Infelizmente, três corpos localizados ainda não foram retirados da água. Outros dois continuam desaparecidos. São operários que acabaram caindo aí no rio, depois que cedeu a estrutura aí da ponte de prolongamento do anel viário. Meu Deus do céu, viu? Que drama. São quase 60 horas já de resgate. Vem comigo aqui, porque as câmeras de segurança do pedágio de Cosmópolis, na altura do quilômetro 135, flagraram a ação dos vândalos, atacando o pedágio, destruindo o pedágio. Vandalismo não tem nada a ver com protesto, hein? O Walter Senna narra as imagens para a gente. Deixa eu ver. Olhe na notícia. O trânsito começou a ser bloqueado nas primeiras horas da manhã. Imagens das câmeras de segurança da concessionária Rota das Bandeiras flagraram o momento da invasão do pedágio no quilômetro 135. Dá para ver o momento em que duas cabines são incendiadas pelos vândalos. Aos poucos, outros postos de cobrança também são tomados pelo fogo. O grupo, formado por ao menos 30 baderneiros, se divide. Repare que alguns deles usam máscaras e peças de roupa para cobrir o rosto. Um motociclista também dá apoio à série de destruições. Praças do sistema de monitoramento eletrônico de velocidade são arrancadas. Alguns integrantes do grupo usam uniformes de empresas instaladas próximas da rodovia. Também é possível observar a presença de adolescentes. Este homem lança uma placa de madeira contra a cabine em chamas. É, são imagens de vandalismo. São imagens de vandalismo. De gente que não está ali para protestar, não. Está ali para promover a depredação. Imagens terríveis que a gente, infelizmente, vai ver circular o mundo mais uma vez. Mais uma vez. O governador Geraldo Alckmin se manifestou a respeito do caso, não foi isso? Deu uma entrevista coletiva hoje cedo em São Paulo e prometeu ser duro e colocar a polícia toda. Não para prender manifestante, mas para prender vândalo, prender criminoso. Está promovendo destruição. Tem a fala do governador Geraldo Alckmin aí? Deixa eu ouvir o que diz o governador. Olho na notícia. Em relação à destruição, ação criminosa. Então, a polícia, o doutor Grela já mobilizou toda a polícia. Foram dois a três ônibus utilizados. Isso é depredação, é crime. Então, a polícia já está investigando. Serão todos presos. Bom, serão todos presos. A polícia está investigando. Eu estou muito preocupado, porque nós temos uma imagem aqui que pode indicar que, entre os vândalos, existem pessoas infiltradas pelo crime organizado para poder promover a instabilidade nesse momento em que o Brasil vai às ruas para protestar. Infelizmente, é essa situação, viu, Vinícius? Infelizmente, eu estou muito preocupado com essa imagem. Mas já posso mostrar a imagem? Hein? Posso mostrar a imagem? Essas são imagens do vandalismo. Essas imagens foram recuperadas do protesto da última sexta-feira, gravadas pelas câmeras de vigilância da concessionária que administra. Tira a tarja aí para mim, vai. Tira a tarja aí, ó. Se tiver jeito de tirar o Brasil urgente, também ajuda. A imagem vai fechar agora, olha. E estão escrevendo ali PCC, que é o primeiro comando da capital. Olha lá, PCC. Primeiro comando da capital. É o que estão escrevendo ali no chão. E infelizmente, esse é um indicativo de que pode haver aí gente do crime organizado, infiltrado, né? Gente infiltrada para poder atacar, para promover vandalismo na nossa região. Infelizmente, essa notícia é a notícia que a gente não queria dar, mas eu conversei mais cedo com o pessoal da polícia civil e parece que o pessoal da produção conseguiu localizar o doutor Fernando, que é o delegado da cidade de Cosmópolis. Não é isso? O doutor Fernando, junto com a equipe lá na delegacia, já confirmou para a gente que haverá uma investigação e nenhuma hipótese será descartada, inclusive, né? Se existem pessoas do que é organizado, infiltradas na manifestação para promover quebra-quebra. É essa a informação, Vinícius? Hein? A polícia civil vai investigar o caso. O doutor Fernando ia dar uma entrevista para a gente, parece que está com um problema, é isso? O doutor Fernando está com algum problema ou está com a gente aí? Ah, tá. O doutor Fernando está com um problema lá, não pode falar com a gente, né? Mas eu tenho certeza de que o doutor Fernando vai colocar toda a equipe aí na tentativa não só de identificar essa situação toda aí, né? Mas principalmente para tentar identificar se existem pessoas ligadas ao crime organizado, infiltradas junto aos manifestantes. Pode ser que tenha gente escrevendo, dizendo que é de facção criminosa, para poder, sei lá, tentar intimidar as pessoas e etc. Mas é uma situação que preocupa e preocupa muito, né? Preocupa e preocupa muito. Olha, 20 pessoas foram detidas até agora, estão prestando esclarecimentos nesse momento na delegacia, e até por isso o delegado doutor Fernando não pôde falar com a gente, mas confirmou para a nossa equipe que há nesse momento uma investigação na tentativa de identificar se existem pessoas ligadas ao crime organizado envolvidas nessa situação. Por falar na polícia, a polícia lançou uma ofensiva hoje em Dayatuba, né? Polícia civil e militar para combater o tráfico de drogas. Mas a Tuila está comigo, ô Vinícius? A Tuila está acompanhando essa operação desde o começo. Tuila, já algum resultado da operação? Qual o objetivo, hein, da polícia civil e também da polícia militar de Dayatuba, Tuila? Boa tarde, Rodrigo. Já tem resultado, sim. Três pessoas foram presas agora, né, no início dessa, durante toda essa operação. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Foram, no total, cinco mandados de busca e apreensão no bairro Santa Cruz, que já é um bairro conhecido pelo tráfico de drogas de Dayatuba. E a polícia explicou pra gente que esse bairro é um bairro que outras vezes já teve outros mandados lá, só que é um bairro difícil, a geografia do bairro é muito complicada, são muitas ruas estreitas, mas a polícia confirmou que deve voltar no bairro para cumprir outros mandados, Rodrigo. Olha, parece que esse é um bairro já conhecido, um bairro problemático. E, Tuila, o objetivo da polícia é combater o tráfico. Parece que durante a operação já houve algum resultado, teve gente detida, não é isso? Exatamente. Foram três pessoas detidas e dez veículos apreendidos, Rodrigo. Olha, três detidos, dez veículos apreendidos, operação da polícia civil e também da polícia militar. Você viu ali o Garra, o pessoal da polícia civil de Dayatuba, o delegado de Dayatuba, a operação tirando das ruas. Gente que, infelizmente, segundo a polícia, está promovendo o tráfico de drogas, carros também foram localizados. A operação tem o objetivo de combater o crime, especialmente o tráfico de drogas. A gente continua acompanhando, vai trazer mais detalhes ao longo da programação da Band. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na sequência tem o Datena para todo o Brasil. A gente está te esperando, não sai daí, é rapidinho.